Música Alô Santa Rita, que é a nossa cidade destaque da semana Santa Rita, olha aí, pertinho de Rosário, a cidade de Santa Rita É conhecida como a terra da farinha maranhense É, a farinha de mandioca É o principal produto do município de Santa Rita É uma importante zona de produção agrícola Tem o ativo centro de comércio e prestação de serviços É a cidade aniversariante de amanhã Aplausos do Maraca, 2 de dezembro Ai, que maravilhoso Aquele abraço apertado, bem carinhoso, tá? A você aí, Santa Rita Música 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 Música